E nós vamos agora para o protocolo, ouvir o hino nacional! As duas equipes estão aí no meio do gramado, saída da equipe do Giveaway Plate, arrasta o volume, suba o som, tá valendo! Aí recupera a posse de novo mais uma vez, ali o time do Boca, abertura na direita, pode pintar a primeira finalização! GOOOOOOOL!!! É do Boca!!! Mal começou! Mago, camisa número 23, começa no time titular! Viu que tinha espaço aí, Mago! Se acima guia aí na cancha! Um tirasso de mulego! Sim chance para o porteiro malo! Mago agita a torcida do Boca! Dá o mérito do Mago, Zipu! E aqui vem pela direita a Riquira, bateu para o gol! Acertou a placa da Monox! Na direita, o replay! Olha, acerta o diente! Segurou, marcação do Tigrão em cima, pode pintar o cruzamento! Vem aí Demi Cruz, vai na linha de fundo, tentou o drible, saiu bem na marcação! Limpou, bateu! Tigrito! Espalma! Ele é partido! Que grande jogada do Demi Cruz! Ele limpa todo mundo, bateu para o gol! Defender! As casas de apostas andam bem com o jogo do Tigrinho! O Tigrão mais esperto que vem é Riquira! Riquira! Dominou mano a mano com o Tigrito! Carregou! Tigrão! Gol! A verdade ele nem saiu, e o Riquira tranquilo lá, um ali ficou com ela! Inverte lá para o outro lado, a bola para o Gago! Isso aí, o Gago é a primeira vez que eu estou falando o nome dele do jogo, ele costuma mesmo ficar meio desaparecido do jogo! Lá vem o Gago, bateu para o gol! Travado pelo Tigrão, voltou para o Gago, bateu! Gol! Gol! É o avoir mais grande! É do River! É dele, no ponto a! O Gago! Na primeira não foi, na segunda teve leveza! Aí a imagem pelo alto! empatado tudo igual Izuku tudo igual Gago soube ser resiliente a jogada é que pela direita tentava chegar o time do do Guilherme Pinto levantou lá pra área Tigrito mas não vale mais nada a arbitragem pega a falta de ataque o Tigrito também vai ficar com ela Kira Macassano em cima enquanto a gente tá vendo o lance aí do Tigrito é uma jogada inteligentíssima Coringa abriu na frente a bola pro Mago contra ele balou que saiu no gol e pegou mais 5 minutos quando a Bito arbitragem porque bola final do primeiro tempo um para o River um para o Boca gol do River marcado pelo Gago gol do Boca marcado pelo Mago outra vez se passa na situação muito complicada não se pode atender rincha de boca ele monumental oi fogo olha que loucura que show feio horrível o cara não sabe pilotar e aí tá botando fogo no balão vai explodir vai explodir vai cair que não machuque meu irmão sai da cena da equipe do Boca agora sim gastou volume solução tá valendo vem aqui o Pinto Pinto no Pinto cruzou pra área chegou o Gago bateu e como sempre na sorte mandou a boneca pra dormir no fundo do berço é o segundo no Gago no jogo carregando uma mensagem na camisa que não dá pra ler nada Coringa tentou ganhar aí a proteção lá atrás é do time do River Plate opa olha que coisa legal torcedor com uma eita a gente ainda tem o Vasco e o Argentino Juniors por se enfrentar Internacional e Flamengo e aqui vem Riquira bateu pro gol ele te grita pegou então teremos Internacional e Flamengo o Boca praticamente perdidinho o Coringa e o Leobigol praticamente anulam Leobigol ó falei dele Leobigol pela direita o Coringa tá na área ele pode bater pro gol travado e o goleiro subiu e o goleiro sumiu o goleiro no lance do Naruto com o Leobigol central do amigo foi pênalti ou não isso aí ele deu vermelho targeta roga para Naruto está fora targeta roga para Naruto de River então vemos aqui Leobigol contrabalo Leobigol vem pra cobrança ele e o goleiro Leobigol vai ser autorizado pé direita na boneca bateu gol e o goleiro número 10 cobrança com tranquilidade com firmeza sai atirando com o olho em todo mundo cala quem o criticava Deus ajudou o Leobigol a ter um talento e ele aproveita na vida dois pro bloco incendeia deixa o jogo mais quente do que nunca e o Guibbe pela direita Gago cruzou está marcando em cima o time do Boca Demi Cruz não conseguiu ficar com ela de novo Demi Cruz Gago segura pelo meio pela direita agora ele carregou mandou bateu o golaço do River pra explodir de alegria o torcedor Gago o terceiro um gol imponente um gol pra deixar o torcedor a loucura o terceiro dele no jogo Gago vem Leobigol cagregou bateu no travessão o balo faz a proteção então vai fazendo os gols que vai mais pra equipe do Boca quando a Pintas e Pokébola com três gols de Gago o River incendeia o Super Clássico faz 3 a 2 no Monumental põe uma loucura nesse estádio a Super Torcida do Giver Plate fica maluca com uma vitória que pode ser lá em Gensari River claro que ainda tem o jogo da volta lá na Bombonera tem muita coisa pra acontecer Heitor briga briga fato é que já temos briga no gramado temos briga no gramado todo mundo caindo no soco se golpeando luteando todos loucos aí na cancha se chega a polícia também olha a polícia também entrou dentro de um estádio aí a pista seguindo parceria parceria